Bom dia, moça, tudo bem? Deixa eu te perguntar, esse aqui é bom pra barata? Não, né? Ah, tá certo, mas e esse aqui, ó? Esse aqui é bom? Também não. Poxa, então qual desses é bom pra barata, hein? Nenhum, né? Esses aí vão matar a barata. Oi, moça, bom dia, tudo bem? Quanto que custa esses perfumes aqui? Olha, esse aqui é 100, esse é 250 e esse é 300. Ah, tá, eu queria sentir o cheiro deles, por favor. Claro, só um minutinho que eu vou pegar a fita ou fativa, tá? Pronto, vê se você gosta desse. Obrigado. Hum, bom, né? Bom, né? Agora vê esse, ó. Toma. Ai, deixa eu ver esse. Hum, delícia. Bom, né? Agora vê esse. Toma. Ai, deixa eu ver. E aí, você decidiu? Então, vou dar uma voltinha, daqui a pouco eu passo aqui, tá bom? Obrigada. Nada, bom dia. Teste. Oi, moça, me vê 10 pãezinhos, por favor. Ih, meu filho, pão agora é só 3 horas, né, Sandra? Só 3 horas, tá? Como que não tem pão numa padaria, gente? É melhor fechar as portas. Oi, boa tarde, tudo bem? Por acaso o senhor que é o gerente aqui do banco? Sim, sou eu mesmo em que posso ajudá-lo. Ai, ótimo. Que bom que eu te achei rápido, viu? É, enfim, eu quero abrir uma conta conjunta, sabe? Ah, bacana. Mas com quem que você gostaria de abrir essa conta? Então, anota aí, ó. Silvio Santos. Bom dia, moça. Quanto custa o cafezinho, hein? R$2,50. Tá, mas... E o cafezinho com açúcar? Quanto que custa? É o mesmo preço aqui, a gente não cobra o açúcar não, tá bom? Beleza, então me vê 10 quilos de açúcar, por favor. Moça, boa noite. Quanto que é o rodízio? R$69,90. Mas criança com até 5 anos paga metade do preço. Tá, então eu vou querer um no valor normal pra mim e um pela metade do preço pro meu filhinho, tá bom? Ô, mãe, mas eu não tenho 5 anos. Fala a boca, você tem 5. Pode ir, amor. Anda logo, Pedro Miguel. Passa embaixo da roleta. Senhora, só pode passar embaixo da roleta criança com até 5 anos. Mas, mãe, eu não tenho 5 anos. Tem sim. Passa logo embaixo dessa roleta que eu tô mandando. Ai, mãe, tá bom, eu passo. Ô, moça, tem shampoo? Pra que tipo de cabelo? Ué, sujo. Mãe, traz shampoo pra mim? Aqui, ó. Ai, obrigado, mãe. Ué, mãe, esse shampoo aqui tá errado. Por que que tá errado? Porque esse shampoo é pra cabelo seco, o meu já tá molhado. Palhaço.